Noite Feliz Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores Aos anjos do céu Anunciando a chegada De Deus De Jesus Salvador De Jesus Salvador Aos anjos do céu Aos anjos do céu